Você está falando de acabar a partida? Quem bate no peito e fala que vai acabar com o jogo é o Yamato, rapaz. Ele puxa uma Camille, vamos ver se essa Camille vai ter toda a preferência lá do topo. O time da PRG responde com uma zoia, o que significa que a Kiana vai para o topo. Sabe uma barricada, ou então para que ele seja auxiliado. Olha o engage em cima do Oz, ele foi atordoado, vai tomando muito dano e o First Blood já saiu para o The Fox. Bela jogada da Bulldozer. Zoe miada com a Zoe em fog, enfim, com a Zoe sumida da rota seria difícil continuar, gastou ultimate agora. Vai ser obrigado a gastar o flash, fica preso no cercadinho da disciplina e abatido. Mas desconta a Zoe, é complicada a Zoe, é cruel. Esse posicionamento, de certa forma, errado do banco, mas estava chegando gente, olha lá. Olha o engage, para cima do Oz, de novo ele é abatido. De novo a kill para o The Fox. Que último dos minions, porque sabe que está atrás e tem que buscar qualquer tipo de ouro, mas gastar esse ultimate significa que agora a possibilidade de luta da PRG é um pouco mais fraca. Briga por torre, meu amigo. Bem, ela leva aí as barricadas. Mas o time da Bulldozer quer levar a primeira torre no topo. Primeira torre do jogo para a Bulldozer, que segue na frente. É, o Yamato. A torre mais rápido, por conta da vantagem numérica mesmo. Não existe tanta questão nisso. O FNB de volta na partida, ele já tem a sua tia mate, portanto a limpeza de Minas vai ser muito boa. E olha o Yamato. Foi para cima, tem teleporte da Bulldozer. Cercadinho da disciplina para disciplinar o Garo. Mas ele é brabo, meu amigo. Encarou por ali, garante sua mate. Acaba pagando na sequência. O teammate do Clion não consegue pegar o FNB. O que eles podem trazer de diferente para o jogo? E está aí. É a sujeira, é a mocadinha que eles ficam. Banco, toma muito dano. Vai tentar escapar, mas é eliminado. Chegou o Yamato no meio de dois adversários. Dois nada. De três adversários. Ele é abatido. A Pro Gaming garante um double kill na mão do Aloni. Mostrando como se joga em grupo. Para cima do Clion. Então a luta continua, Pro Gaming não para. The Fox chega expurgando. Mas ele vai ser jogado para o alto. A carga de profundidade é muito forte. Força o flash. PRB também tem que sair. O Tiski, os dois jogadores que foram eliminados ali do Bulldozer, realmente caíram. Não havia mais como sair. Não havia mais uma possibilidade da Bulldozer de dar esse kiteback. Ou seja, de sair correndo e batendo, correndo e batendo. A única maneira deles fazerem isso era se a labareda solar do Clion fosse milagrosa. E em geral, ótima jogada da PRG. Perceba, eles vão para cima do banco aproveitando que ele era o Wixide do mapa. Ou seja, o lado fraco desse mapa. Estava sozinho. Garantem eliminação com a mobilidade do Alond. Vem a tentativa de cobrança do Yamato. Não dá certo. Aqui eu vou sair. Que sacanagem. Eles vão tentar pegar o time da Bulldozer no contrapé aqui. The Fox e o Clion tem que tomar cuidado. Foram atordoados. O Curar não salva. É explodido o The Fox. Tem na sequência a cobrança. O Yamper aqui é eliminado. O problema é que a Bulldozer é cercada. Montinho em cima deles. Um a um. Como moscas estão abatidos. Chegar na rota do meio. Defender essa torre T1. E, obviamente, conseguir várias eliminações na sequência. Além da soladinha BR. Que o FNB é entendendo melhor o momento do jogo. E jogando pra eles. Ih, rapaz. De novo. FNB pra cima. Agora ele tem que sair com o Flash. Respeitou. Respeitou porque tá chegando gente ali. Isso. O problema é o time da Bulldozer. Na caça. O FNB foi atordoado. Espurgado do mapa. Ele é neutralizado. O The Fox. Galera. Sempre vai ter que ter em mente. Aonde tá o FNB? Aonde tá o Yamper? Como a gente consegue evitar isso? Olha o dano que ele dá. Essa troca. Nada favorável pra Bulldozer. Principalmente porque todo o time da PRG vem fechando. O Yamper já jogou o barril. Flash do Yamato. Deixa ele em segurança. Ele faz de tudo. Pra poder escapar. O time da Bulldozer vai ficar na dificuldade. Não existe possibilidade. Não existe possibilidade da Bulldozer fazer o barão muito cedo. Não teriam dano então. Um dragão da montanha tranquilinho pra Pro Gaming. E aí é só felicidade. Cabe muito na condição de... Então a Pro Gaming mais uma vez. Respeitando a condição. Mas não pode entregar essa torre. É. Vem forte nesse cerco o time da Bulldozer. Mas olha o sono. Vai dormir em serviço. FNB consegue dois atordoados. O Clion vai sendo alvejado. The Fox bota o rabinho entre as pernas e tenta fugir. Quase foi ancorado por ali. PRB fica pra trás. Tem que usar o Flash. A Pro Gaming tá inteira, inteira nessa perseguição. São dois... ...legado e não havia jeito da Bulldozer sair dali. Clion já era. Não tem controle de grupo pra contestação. O Yamato tá morto. Ele que poderia atordoar. Ele que poderia prender alguém. Não vai ter jeito de pegar e tá lá. O barão fica pra Pro Gaming. Mas estão mais fortes. Sabem disso e tem que finalizar a partida. Partir pro braço logo antes. O que desatou? T1 do topo. Então tiveram que focar um pouquinho mais nisso. Mas ela já caiu e olha só. Olha o engage. Toma muito dano o Clion. Ele é eliminado. A Pro Gaming garante esse pick-off. E com isso a T2 do topo vai cair sem nenhuma dificuldade. Derrubaram a T1. Agora a T2. E mesmo não tendo destruído as torres exterior e interior um pouco antes. Ainda assim garantiram força. Foi pra cima. Tirou as duas torres. Não mais importantes da partida. Mas duas torres que estavam ali ainda enchendo o saco da Pro Gaming. Agora vai pra esse dragão da montanha. Forte. Yamato e Clion tem que tomar cuidado. Senão é mais um pick-off. Hum. Por pouco não acharam. Vem a PRG. Hum. Clion engajado. Muito controle de grupo. Ele já foi abatido. O As continua fazendo a linha de frente. Usou seu ultimate no Yamato. Ele vem pra cima com tudo. O atordoamento é cruel. E o Yamato tá praticamente morto. Vai cair na sequência. O PRB toma muito dano. Vai ser eliminado. Sai vivo. No limite da honra. Passando a mão no trigo. Olha esse dano da Zoe. O Alonid manda o banco de volta pra base. No momento que a torre... Eles criam o objetivo. Eles criam a oportunidade. Vieram pro bônus vermelho adversário. Encontraram o Clion. E olha só. Clion. FNB em cima dele. Consegue o atordoamento. Segura a onda como pode o Clion. Consegue ali um bom atordoamento. FNB neutralizado. O problema é que o re-engage da PRG é muito forte. O The Fox também caiu. Já são dois abates. O Garo fica por ali. Tenta se reposicionar. Não morreu o Garo. E sem matar o Garo, ele tem um triple kill, meu amigo. Na hora que a Bulldozer ia fazer o controle de visão. Ia tentar fazer o controle de visão. No meio do mapa. Para a Bulldozer por ali. Tenta segurar a onda de Minos. Tenta controlar o avanço adversário. O problema é que a torre já tomou muito dano. O Garo toma o engage. De qualquer maneira, o Yamato já morreu. O Clion vem na sequência. O Garo não morre. Ele mais uma vez está por ali. É ressuscitado no Anjo Guardião. O problema é que o The Fox está fora de combate. Está morto por aqui o banco. E com isso, tem um caminho absurdo a Pro Gaming. O Bulldozer tentou fazer o correto. Brigar na sua base. Não pode sair para a selva. Porque tem uma Zoe. Porque tem uma Kiana podendo estar. Mas ainda assim, encontrou um espaço. O FNB eliminou o Yamato em menos de um segundo. Utilizando a pedrinha aqui da base. Para jogar a sua ultimate maravilhosa. Jogada da PRG que quer acabar. Quer acabar o jogo. Eles avançam pelo meio do mapa. A primeira torre é alvejada. Já caiu. O Oz vai tancando tudo. O Yamato usa o cronômetro Azonia no último momento. Ele vai ser eliminado. Mas o Nexus está exposto. Quer acabar o jogo. A Pro Gaming vem para o GG. Vitória da Pro Gaming. A Pro Gaming mais uma vez demonstrando superioridade. Mais uma vez demonstrando... Tudo no Brasil. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri